Super Minas com você junto a gente faz, Super Minas com você junto a gente faz mais. Oi gente, iniciando as entregas de prêmios do Super Minas. Os 5 mil reais do primeiro prêmio do domingo passado foi dividido para 5 contemplados. E a gente está aqui em Santana de Caldas, que é distrito de Caldas, para falar com essa pessoa aqui. Oi Geraldo, chega para cá, está trabalhando, mas tira um tempinho para contar para o pessoal a sua alegria de estar fazendo parte da nossa lista de contemplados do Super Minas. Eu estou muito grato para isso, porque a gente compra isso aí e acredita. E você então é pé quente, que eu fiquei sabendo que você já ganhou mais de uma vez, é isso? É, ganhei duas vezes já. Pode acreditar e confiar? Acredito, pode confiar. Agora vamos saber quem está dividindo parte desse prêmio também, simbora. Oi Nayara, eu estou aqui na cidade de Lavras e a contemplada está do meu lado, Patrícia, dividindo esse prêmio mil reais. Está feliz? Muito. O que você vai fazer com esse dinheiro? Segredo. Segredo, ela não quer contar, mas ela está aqui compartilhando essa alegria com a gente e está feliz porque ajudou o Hospital do Câncer e está ganhando mil reais. Depois de conhecer a nossa contemplada de Lavras, chegou a hora de ir para Santana da Vargem. Também tem gente feliz por lá, vem! Cheguei em Santana e o contemplado daqui que divide esse prêmio é o Laurindo. Ganhando mil reais também. E você, está feliz? Graças a Deus. Muito bom. Tenho que dizer para meus colegas de Santana da Vargem que não deixa de não comprar. Se não comprar, não ganha. Já aqui na cidade de Três Corações, o contemplado é o Anderson. Está feliz, né Anderson? Ganhando mil reais. Sim, estou sim. Comprei pelo aplicativo e deu certinho. Saiu os mil reais para mim. Vale a pena, tem que tentar. Tentar que uma hora ganhe. É isso aí então, o Super Minas também Três Corações entregando uma parte desse prêmio. E parte desse primeiro prêmio também saiu aqui para Pouso Alegre. Foi o Silvio Luan e ele comprou com a Equipe da Sorte. Já são quantos contemplados aqui com vocês? Com a Equipe da Sorte, total de 259 ganhadores, mais de 3 milhões e meio de reais em prêmios entregues. É isso aí, agora a gente vai aproveitar então para entregar mais um bóton de vendedor Pequente. O pessoal aqui está fazendo coleção e você confere agora quem são os outros vendedores Pequentes. Cátia Prata em frente à Casa de Pães New Bread em Poços de Caldas. Vendedora Pequente Vanessa Rossi de Lavras. E a Equipe da Realce Perfumaria em Santana da Vargem. Um abraço para esses vendedores Pequentes. Super Minas com vocês, junto a gente faz mais.